E aí, quem você vai botar Anga? Acho que ela vai te escolher. Ai, não. Elton, vem comigo. Elton! Ele não teve o mesmo tempo para estudar, para se preparar assim como eu digo. Eu acho que isso pode me dar uma vantagem. Vamos lá, Jalu. A impressão cai assim, ó. Ela é a favorita daqui. Não, ele tá apavorando, mano. Vamos no clássico. Ratatouille. Ratatouille. Lindo. Eu sou da França, na Ratatouille, tem diferente maneira de fazer, mas o mais importante, o ponto dos legumes. Parece fácil, mas é muito difícil. Você vai fazer? Eu nunca fiz. Abobrinha. Pimentão. Berengelo. Tomate. Cebola. Molho de tomate embaixo. A gente tem que ser humano. Dar as mesmas condições para você e para quem está do seu lado. É uma final já para mim e eu vou vencer isso aqui. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, desculpa. Eu também. Paulo, eu tô tão nervosa. E é Fábio, né? Fábio. Meu amor de tesouro. Aqui na frente, por favor, as Ratatouille. Eu nunca na minha vida fiquei tão tenso numa avaliação. aqui. Raquel. Vamos ver. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Raquel. Então, Raquel, a Ratatouille tem que ter os legumes cozidos. Os teus estão al dente. O romesco é uma delícia, mas é a prova da Ratatouille. Eu já fico com o coraçãozinho apertado. Vai, Raquelzinha. E aí? Chefe. Apesar de ser a prova do clássico, eu acho que é sempre muito importante a gente colocar aqui, especialmente nessa fase, um pouco de personalidade. E foi o que eu quis trazer para esse prato. Para mim faltou sal. Certo. O Ratatouille é tipo um confitado, né? Os legumes são bem parecidos. A textura é cru, então é mais cozido. Entendi. Bonita a apresentação. Obrigado, chefe. Saboroso. É bem temperado. Tem uma mistura de sabor muito inteligente. Muito bom, Elton. Firme, filho? Firminho? Que nem prego na areia. Tem que tomar cuidado com o pimentão, que ele sobressai de todos. Você pôs dois tipos de pimentão? Os dois são parecidos e bem de pouco. É muito pouco. Bom, dois pratos ficaram muito semelhantes, com poucas diferenças em relação à textura, cozimento de todos os legumes. Temos um que está mais saboroso. Nós três ali chegamos em uma conclusão única e tal, que chegou mais perto da Provença. da Provença. Elton. Oi, Elton! Chico. Carro. Amém. Ele faz sabor. Graças a Deus eu consegui entrar. Estava tremendo de medo. Eu posso não ter ganhado minha vaga aqui dentro. Mas eu estou lá fora. E eu só estou começando. Essa galera jovem, né? Está chegando aí. Está chegando aí.